Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo fecha a contratação de Di Maria. Isso mesmo, não é de agora que o Di Maria vem sendo especulado, vem sendo ali ventilado na equipe do Mengão, mas agora finalmente, segundo aí as últimas informações, o Flamengo conseguiu aí fechar a contratação do jogador que já está ali em final de contrato com a equipe da Juventus, né? O contrato de Maria vai apenas até a metade deste ano, ou seja, até o final do mês de junho deste ano, tá? E por isso, então, o Flamengo se movimentou rapidamente e segundo as últimas informações, conseguiu finalmente, né? Várias vezes já foi especulado de Maria no Flamengo, finalmente o Flamengo conseguiu aí a contratação do jogador argentino campeão do mundo com a Argentina no ano passado. Então sim, Di Maria deixando ali a equipe da Juventus, da Itália, e voltando ao futebol sul-americano, chegando aí para atuar no futebol brasileiro, tá bom? Ainda não temos mais detalhes sobre o negócio, sabemos apenas que foi fechada aí a contratação do jogador argentino, tá bom? Deixe a opinião de vocês nos comentários, nação, sobre essa informação, sobre essa notícia e se o Di Maria é bem-vindo aí na equipe do Mengão. Deixe a opinião de vocês nos comentários. Deixe a opinião.